Olá, tudo bem? Tudo bem? Vamos fazer um vídeo para conversar um pouquinho de Pokémon GO E o Pokémon GO já lançou, ele não lançou no Brasil, ele lançou no resto do mundo Esse país porcaria não tem o Pokémon GO ainda Algumas pessoas já conseguiram baixar por APK, pelo aplicativo, para Android E já conseguiram jogar, algumas madrugadas tem Pokémon O pessoal está jogando, então se você tem um celular Android Eu não recomendo você procurar o APK Porque os caras falam que vão banir, eu não acho que eles vão banir Porque eu acho que é uma mentira Mas eu não recomendo você baixar porém, porque não vai ter Pokémon GO de parte do dia E você vai ficar sofrendo que nem eu Se você tem um iPhone, dá para fazer que nem eu Eu tenho um aplicativo no meu iPhone, certo? Eu baixei o Pokémon GO, mas ele está aqui, está rodando agora Uuuuh, Pokémon GO Grande bosta é ter Pokémon GO, porque não aparece Pokémon Não tem Pokémon perto de mim nessa merda Não tem também, se eu clicar aqui em Itens E eu vou jogar o Incense Isso aqui é o que faz vir Pokémons para perto de você, joguei essa porra E aí aparece esse hierro maldito aqui em cima Então, dá para baixar? Dá para baixar, está no meu celular aqui no cante aqui Pokémon GO, estão vendo? Está aqui Mas, grande porcaria, porque ele não funciona Isso aqui só te faz ter vontade de que você fique escutando a musiquinha A cada meia hora eu abro essa porcaria aqui e não funciona Para baixar o aplicativo foi muito fácil Eu só criei uma conta lá na Austrália da Apple Store Eu consegui baixar, só que ele não funciona Na verdade você consegue capturar o seu primeiro Pokémon Eu capturei o Charmander Os três Pokémons spawnam Inclusive, tem muitos youtubers dando migueco Isso aí fez isso que está jogando Pokémon GO Mas não está não, amigos Se tem um iPhone que mora no Brasil Alguns de Android até conseguiram já Mas, mano, a galera que realmente está produzindo conteúdo de Pokémon GO Está se matando Está virando madrugada Está esperando alguns vacilos daniantes Alguns testes para conseguir capturar uns Pokémons Mas o iPhone não funcionou oficialmente desde o começo Isso aí está acompanhando o Brasil Não funciona Não entra na Store Não aparece Pokémon Não aparece Pokéstop Não aparece de nada Não aparece porra Não funciona Mas ainda assim, só de baixar o aplicativo Você já entende como funciona Eu estou muito viciado Estou assistindo muito vídeo de Pokémon GO Então eu decidi trazer esse vídeo aqui Algumas explicações Eu vi que umas pessoas estão na dúvida De como que necessariamente O Pokémon GO funciona Então eu vou tentar trazer algumas dicas Algumas coisas que eu já aprendi rapidamente aqui Usando o Pokémon GO E vendo vídeos Que é para a gente se preparar E mais importante do que isso Eu também nesse vídeo Queria começar a definir Nossos objetivos no jogo Sempre queria um jogo de mundo aberto Não adianta você ficar andando Pegando Pokémon Se não tiver uma meta na vida, né amigo? Eu vou definir a minha meta no Pokémon GO Eu quero saber as suas metas Eu quero junto a gente decidir Objetivos que a gente vai ter no Pokémon Porque um dos objetivos que eu tenho pessoal É completar o Pokédex com 151 Pokémons Que já estão disponíveis Outra parada que eu quero também É conseguir me tornar um S-Pokémon, né jovens? Então a gente tem que pegar as insígnias E ir para os ginásios, show E eu quero saber de vocês Tem mais objetivos Para concluir Ah, um objetivo que eu tenho aqui pessoal Eu quero ter os três iniciais Eu quero ter o Charmander, né? Versão Charizard Quero ter o Rubassaur Versão Venossauro E quero ter o Squirtle Versão Blastoise Isso As minhas duas principais metas são Ter os três iniciais E completar o Pokédex É o meu grande objetivo no Pokémon GO Então é isso A gente vai para a tela do aplicativo Também vou estar aqui na câmera E a gente vai trazer algumas coisas Algumas coisas que eu aprendi Algumas funcionalidades, etc Para que quando o Pokémon GO finalmente chegar Nas nossas mãos Para que a gente possa sair Pelo este mundo Caminhando e capturando Pokémon Eu não sei que eu vivi minha vida Para esse bom tempo Para que vocês gostem Esse vídeo vai dar um trabalhinho E é tudo que vocês vão precisar saber Para o comecinho E tem muitos canais que eu recomendo Que já fizeram bastante conteúdo bom também De Pokémon GO E depois a gente conversa Mas eu posso citar aqui Que tem um vídeo muito bom também No conteúdo 2 O Leon está mandando muito bem Lá com a Nilce Caçando Pokémons também Tem alguns canais gringos Tem muito canal menor aqui no Brasil Que está passando toda madrugada Tentando capturar Pokémon Produzir conteúdo E eu acho que isso Só mostra Que o nosso mundo Está cada vez melhor Como eu amo Morar num planeta Onde existem Pokémon Bom pessoal Então para começar O Pokémon GO Você precisa clicar aqui No botãozinho do Pokémon GO Aí o Pokémon GO vai abrir A sua bullying na sua tela Ooooooo Mas eu vou ouvir a musiquinha Que eu mais escuto nos meus dias Recentemente Então eu vou fechar o Pokémon GO E abrir de novo Então sim Você vai escutar muito Essa música Quando você for jogar Pokémon GO Toda vez Que alguém tuita Que alguém posta Que alguém fala Que alguém posta um vídeo Que eu leio sobre Pokémon GO Eu abro o aplicativo Para ver se ele está funcionando Então eu passo por essa tela Muito Se o Gairados Eu não aguento mais olhar para ele Então eu chamo ele de Jaime Jaime ou Gairados Né? Ou Gairados Ou Gairados Ou Gairados Então beleza Mas beleza Você abriu aqui o mapa do Pokémon Esse é um GPS Essa é a região onde eu moro Sim Ele me localiza Pô Pati mas está funcionando Você está aí jogando só Dado das cliquinhas E está fazendo o que? Milagre Não amigo A merda é que não adianta Não aparece Pokémon nem por perto Como eu falei Se eu jogar um incenso Vocês vão ver Não adianta nada Eu baixar uma aplicativa aqui No meu celular Porque ele não funciona Failed Detect Location Isso aí quer dizer que está bloqueado aqui no Brasil Pelo menos o Python está sempre assim né? Nunca 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 vi um Pokémon aparecer Senão aqueles iniciais Quando você começa Você vai ganhar um Pokémon inicial Vão aparecer três Pokémons Vai aparecer o Charmander O Squirtle E o Bubassauro Você pode pegar um deles Se você ignorar eles três ou quatro vezes O Pikachu aparece Muitas pessoas gostam muito do Pikachu Eu não ligo Eu sou muito mais o Charmander Sim eu sou o Team Charmander Eu sou o Team Red Então eu já tenho aqui o meu Charmander Olha o meu Charmander gordo Ele pesa 14 quilos Tem 70 centímetros É mais ou menos O tamanho aí O peso Não peso não Mas o tamanho de uma criança de uns oito anos Talvez seja isso Eu acho que é por aí Enfim Você tem aqui algumas opções Por exemplo você pode girar ele Que é muito legal Gira o Charmander Você pode mudar o nome do seu Pokémon sim Clicando ali Mas eu não vou mudar Porque né Charmander Eu gosto desse negócio de chamar o Pokémon pelo nome dele Realmente Como que o Pokémon funciona? Vamos entender um pouquinho as mecânicas do Pokémon Todo Pokémon que você pegar Ele vai te dar esse negócio que está aí na frente Que chama Charmander Candy Algumas pessoas falaram que no português Ele vai ser traduzido como Caramelo Então é o caramelo do Charmander Ou doce de Charmander Que é mais ou menos como se fosse o Hair Candy Para você evoluir o Charmander Você precisa de 25 Charmanders Candy Isso quer dizer que você vai precisar ficar capturando Pokémons repetidamente E clicando nesse botãozinho aqui embaixo de transferência Para você enviar ele para o professor Que é a alma do jogo E aí você vai acumulando esses doces E aí você vai usar todos esses doces Para evoluir um desses milhões de Charmanders que você capturou Sempre que tiver mais CP Sempre que tiver mais pontos de vida ali Que é o CP Aí você vai usar o Charmander E ele vai evoluir No caso ele vai virar o Charmin Ou se for o Squirt É a mesma coisa Cada Pokémon você tem que capturar Para conseguir o doce dele Essa é a regra Para evoluir Pokémon Você tem que caminhar Você tem que encaixar eles E você tem que capturar eles repetidamente Aqui também tem a opção Power Up Porque pagando Stardust Que você também consegue capturando Pokémons Você consegue melhorar Você consegue deixar ele mais forte Boladão, sabe? Fortão Você consegue dar uma forcinha para ele E ele ganha mais CP E a real é que esse jogo aqui é uma questão de CP e habilidades Paty, por que tem duas habilidades como funciona? Batalharam nesse jogo Quando você chegar nos ginagos Você vai bater de feito com o Pokémon do Brother E aí você vai ter que ficar clicando na telinha rapidamente Eles vão ficar trocando porrada E aí se você apertar e segurar a telinha Você dá o ataque de baixo Então eu tiraria 50 de CP de um Pokémon Se ele não tiver desvantagem contra o meu tipo, tá? Resumidamente é isso Você vai ter uma tela aqui de Pokémons Perguntas muito frequentes E que na real grande parte do tempo é onde você vai passar É aqui ó Nesse lugarzinho aqui que se chama Shop, tá? Porque é isso que a minha gente quer ninguém Não quer, né meu amiguinho? Você gastou toda sua estrutura nesse negócio aqui Então eu acho que é sempre bom alertar Tomem cuidado para não viciar e queimar diante de vocês isso aqui Existe uma maneira de você jogar isso gratuitamente Ou existe uma maneira de você pagar para comprar as paradas Ou gratuitamente é você ir caminhando E achar alguns pontos no mapa Que vão chamar Pokestops E esses pontos no mapa Se você clicar neles Você vai rodar uma moedinha Você vai clicando neles E vai ficar pulando itens na sua cara Esses instantes que eu vou mostrar Pokébolas eu não preciso nem falar Você vai usar as Pokébolas para capturar Pokémons Incensos É um negocinho que você solta E ao seu redor ali Por 30 minutos vão ficar aparecendo mais Pokémons É um negócio para atrair Pokémons Tem também os ovinhos da sorte Os ovinhos aqui são tipo uns pack open Eles são umas paradinhas bizarras Tem o Lure Module Isso aqui tem uma coisa muito interessante para contar sobre ele Essa paradinha aqui Ela atrai Pokémons para uma região Então tem donos de restaurante nos Estados Unidos Que ficam o dia inteiro colocando esses Lure Module Porque o pessoal fica o dia inteiro ao redor do restaurante deles Consumindo comida deles Então eles pagam aqui uma graninha E ficam o dia inteiro soltando esses negocinhos Para os caras comerem e capturando um Pokémon Muito legal Os ovinhos você também consegue pegar alguns ovos E colocar eles nesses incubators E aí você tem que caminhar por alguns quilômetros Esse ovo abre E não necessariamente vem um Pokémon Podem vir itens Mas também podem vir Pokémons Você tem também o Bag Upgrade Porque você tem um limite de coisas que você pode carregar na sua mochila E aí se o cara já está gastando dinheiro para caralho Para comprar esse monte de coisa que dá item Ele também vai usar mais um pouquinho de dinheiro para carregar mais itens O mesmo vale para Pokémons Você tem um limite de Pokémons para carregar na sua mochila E cada vez que você quiser mais cinquenta espaços de Pokémon Você compra um desses negocinho aqui Que ele amplia o seu espaço em cinquenta Você pode comprar isso aqui pelo jeito infinito Quando você tiver dinheiro filho E aí vamos para quanto custa cada coisa E a gente vai fazer uma conversão rápida do dinheiro Ok? Vamos considerar aqui mais ou menos O preço básico Meu Deus não era para ter comprado Não pera gente Calma Calma que deu ruim Não era para ter comprado Seu jogador não está pronto Mas eu vou comprar a coisa Só que está pronto A bateria acabou amiguinhos Mas tudo bem Voltamos então Porque toda a data vazia foi um caos Enfim Dinheiro Cada cem pokecoins Que são as moedinhas que você compra Esses itens ali Acho que se paga nos Pokestops Até dá um pouquinho de coin Mas acho que é muito pouco Custa um dólar Então cem pokemoedas Que compram Cem pokemoedas compra o que? Só para você ter uma noção Cem pokemoedas você compra vinte pokebolas Vinte pokebolas custam um dólar Beleza? Se você for comprando mais moedas Você vai ter um desconto Então por exemplo Se nessa conta 500 pokemoedas Seriam cinco dólares Mas não Porque você ganha 550 moedinhas Por cinco dólares Né? Por 499 que está aqui 1.200 pokemoedas Você vai pagar dez dólares 2.500 pokemoedas Vinte dólares E você já ganhou então aí 500 moedas É como se tivesse economizado Cinco dólares aí Gastando esse de vinte Tem 5.200 e 14.500 Que são cem fucking dólares Mas você ganha praticamente aí 50 dólares de economia Mais ou menos isso É Você ganha uns 40 dólares de economia Se você comprar esse último Esse último negócio Mas também você gastou 100 dólares Né? 100 dólares aqui no Brasil hoje Sai por uma média uns 350 reais É muito caro mesmo Mas o que você consegue comprar então? Vamos fazer a conta Cada upgrade na mochila Vai te custar cerca de 2 dólares E cada upgrade no espaço de pokémons Também vai custar 2 dólares Tá? Com isso você consegue ter mais 50 O incenso Que é uma parada que provavelmente Você vai comprar muito incenso E o Lermodule É Então cada um incenso Custa 80 Pokémoedas Que dá mais ou menos 1 dólar Você vai arredondando até ficar redondinho Mas também tem desconto Então o 8 são 5 dólares Que já é um precinho Que é um pouquinho salgado Mas dá Mas é salgado Se a gente pensar que de 8 incensos São meia hora São 4 horas chamando o pokémon Pra cima de você O mesmo vale pro Não, o Lure não O Lure é um pouco mais caro Porque quem tá na região do Lure Também consegue Tirar proveito Sobre essa parada De tá atraindo pokémons Então ele é um pouco mais caro Quase 7 dólares ali Você tem 8 Lures Você tem 4 horas de pokémon Uma coisa que dá pra você fazer Às vezes é rachar com um amiguinho E vocês ficarem os dois Revesando os seus Lure Modules E aí você vai ficar tipo Um dia inteiro capturando pokémons Sem ter que se mover muito Também é uma alternativa Caso, sei lá Você tá na escola Na escola é legal Você tá lá Pô, tô aqui na aula Tá um saco Solta um Lure Modules ali na escola Geral Vai capturar pokémon pra cacete Vai ser muito legal Mas vale pro seu trabalho Mas vale pra sua vida O Lure Modules Ele é bem bacana Porque você pode usar com seus amigos ao redor Bom galera e pra fechar É só uma coisinha aqui também Ninguém mostrou muito como funciona Esse aqui é o menu de configurações do Pokémon GO Você tem algumas funções Você pode tirar a música Caso você não goste da música Você pode tirar os efeitos de som Você pode tirar a vibração Que aliás dizem que é uma boa Você tirar a vibração também O modo de economia de bateria funciona mais ou menos A linha acho que tá tentando melhorar Mas é mais importante do que tudo Eu queria comentar com vocês sobre uma coisinha que está aqui embaixo Que é esse 0.29 Que está no canto inferior direito da tela Isso aí quer mostrar que o Pokémon está numa versão muito inicial Não é nem a versão 1.0 Muita coisa vai acontecer Muita coisa vai evoluir Já anunciaram que vai ter esquema de troca de Pokémon Isso vai gerar um mercado de Pokémon Isso aí vai ser uma loucura Vai ter sistema de batalha de Pokémon Então assim, ele vai ser muito mais complexo do que isso A gente tá com a versão mais básica Então se você tiver como ser um early adopter Se você tiver como pegar o Pokémon e jogar logo que lançar É uma boa Porque com certeza com o tempo que o jogo for se desenvolvendo A tendência é que as coisas fiquem mais difíceis de se alcançar Sabe? Porque assim, eles vão conseguir vender mais Quando mais as pessoas estiverem viciadas Então se você for um early adopter Realmente dá uma pegadinha hardcore no começo Se você conseguir o jogo no comecinho Porque provavelmente ao longo do tempo Você vai ter algumas vantagens Também algumas desvantagens Porque você não vai ter troca Esse tipo de coisa Mas eu acho que no começo É muito bacana se você realmente Tiver uma dedicação especial para essa brincadeira Então é isso pro lançamento de Pokémon Go Só nos resta esperar Eu estou ansioso Eu estou nervoso Eu estou Não vendo a hora Dessa parada chegar na minha vida Que aqui no Brasil ainda não dá para jogar, infelizmente Mas logo menos conseguiremos E eu espero de verdade Que esse vídeo tenha conseguido elucidar algumas coisas para vocês Que eu acabei aprendendo Eu estou compilando Sei lá, umas 4, 5 horas de conteúdo no YouTube Que eu assisti Mais muito tempo que eu gasto olhando para esse aplicativo E esperando magicamente algum Pokémon aparecer E um conteúdo bem sucinto e bem legal Para que vocês assim como eu já estejam preparados Para que esse jogo incrível lançar É lógico que a experiência aqui do canal vai ser muito bacana Vai ter sim série de Pokémon Go Eu não vejo a hora de começar Vou levar setup Vamos caçar Vamos viajar Vamos batalhar Vamos trocar Vai ser um bagulho muito louco Eu realmente sempre sonhei Na minha vida inteira Desde que eu sou um pivetsinho Eu sempre sonhei em ter essa experiência Pokémon E é uma coisa que é completamente inviável Mas a tecnologia possibilitou isso Chegar num ponto muito divertido e muito próximo Eu conheço a Niantic Se vocês quiserem ficar de eu mostro outro jogo da Niantic para vocês Mas eu achei muito bacana a ideia de que Pokémon Go está disponível para nós Beleza, amores? Então é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal para muito mais esse conteúdo Um beijo nessas bundinhas, depiladinhas, tatuado Charmander é o melhor starter Até a próxima E valeu